Música Estamos no ar ao vivo pela TV Semana, lembrando que você pode e deve participar com a gente através dos recursos assistentes que são as redes sociais É no facebook.com, barra leobaião, facebook.com, barra leobaião, você manda o seu recado que eu trago aqui ao vivo E temos também o 99982-9757, 9982-9757 que é o zap que a gente coloca à disposição para que você possa mandar o seu recado Bom, seguinte, ontem nós tínhamos aqui três debatedores, Flávio Anselmo, Jorge Mendes Magalhães e André Chalabi Hoje, em virtude de alguns compromissos pessoais, o Jorginho não pode estar presente, o Flávio também já comunicou ontem que não poderia vir Então, vamos tocar a bola aqui, eu e o meu amigo André Chalabi, para que possamos trazer esses vários assuntos que estão repercutindo no cenário esportivo Tem muito gol, tem muita informação, tem muita coisa bacana a partir de agora no nosso programa André, um abraço para você, meu amigo, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez, estamos juntos, vamos tocar o barco aqui com mais um Semana Esportes Ao vivo, hein, pela TV Semana, eu esqueci de mencionar aqui nas manchetes que nós vamos falar também do Esplanada Esplanada que tem aí o jogo de volta pelas semifinais do Campeonato Regional de Futebol de Inhapim Perdeu no jogo de ida, a gente vai falar sobre o Esplanada hoje aqui no nosso programa Bom, André, vamos então começar esse Semana Esportes com essa infinidade aí, com vários assuntos para serem abordados a partir de agora, né, bom dia Verdade, Léo, bom dia, bom dia pessoal de casa aí, sexta-feira, né, chuvosa para refrescar esse calor que até então não estava intenso E a gente aí, depois de uma semana aí difícil, né, semana dolorida, mas é a vida, tentou acabar para frente E vamos que vamos para mais uma Semana Esportes Bom, André, lembrando que nós já falamos aqui, os caminhos que você pode utilizar para que possa mandar sua mensagem aqui para nós E com isso a gente possa trazer o seu recado ao vivo na TV Semana Vamos falar da Copa do Brasil primeiro, né, Copa do Brasil teve jogos importantes ontem, né, tivemos até o América Mineiro em campo, já já vamos falar Mas para começar, a vitória do Santos sobre o Santos, né, o Santos de São Paulo venceu aí o Santos do Amapá por 3 a 0 E o Peixe, o tradicional Peixe, avançou aí a próxima fase da Copa do Brasil Na tela para você, os lances com os gols aí na vitória do Peixe Uma boa vitória do Santos, que na Vila, eu diria que é praticamente imbatível, André E com o Luiz Felipe marcando de cabeça o primeiro gol na jogada que foi feita com cruzamento do Elano, experiente Elano No Santos ainda, né, ele faz esse cruzamento e o Luiz Felipe conclui para o gol, 1 a 0 para o Santos contra o Santos do Amapá Depois o Rodrigo Mendes fez esse bonito gol, tirando do goleiro e concluindo aí com precisão 2 a 0 para o Peixe na Vila Famosa A curva bonita ali que pegou a bola ficou difícil para a defesa do goleiro adversário A zaga depois falhou, houve um recuo ruim, né, do zagueiro do Santos do Amapá E o Joel, o André, que passou pelo Cruzeiro, que esteve no Curitiba, né, aproveitou, olha a falha de novo, ó Tentou fazer o recuo, passe curto, o Joel se antecipou, fez o drible e rolou para o gol 3 a 0 aí para o Santos, o Paulo contra o Santos do Amapá E no jogo de ida, né, havia a partida ficado empatada por 1 a 1 E, portanto, o Santos avançou, né, já está aí na próxima fase da Copa do Brasil Não era difícil prever isso, né, André Que o Santos conseguiria a vaga, conseguiria uma vitória Porque a gente sabe aí que é um time de bons jogadores, né, de jovens valores E que quando joga na Vila Belmiro, meu amigo aí, é muito difícil de ser batido, né Isso acontece com as grandes equipes, quando enfrenta, né E quando a gente vê uma equipe de menor expressão, ainda que tem o mesmo nome Obviamente, não é difícil imaginar que a vitória do Peixe iria ocorrer conforme ocorreu Não é isso, André? Olha, Léo, embora o Santos atuou nessas duas partidas com um time totalmente alternativo É, dá bem lembrado, né, ele poupou a maioria dos titulares Então, já era se esperar esse resultado, uma vitória simples de 1x0 também Dá para a classificação do Santos É isso, totalmente focado agora na final do Campeonato Paulista Um jogo dificílimo que vai ter, né Santos e Aldax, né, no final de semana, no domingo, né Primeiro jogo, mando do Aldax, segundo na Vila Belmiro, André Isso, então eu acho que fez certo, fez o papel de casa Não pode se desprezar uma competição, tanto na final do Campeonato Paulista Como também a qual o Brasil Fez muito bem o técnico do Orival Júnior E está se mantendo no carro aí como um experiente treinador Que sabe como andar essa garotada, todos os sãos aí O Dorival, ele se caracteriza por isso, né Ele tem facilidade em conduzir o trabalho envolvendo a garotada Bom, André, você sabia que ontem a América Mineira também esteve em campo, né Verdade, a América Mineira esteve em campo ontem Também pela Copa do Brasil e venceu, né Não só venceu, como avançou também a próxima fase da competição Está aí para você os lances com os gols O América Mineiro jogou no Estádio Independência em Belo Horizonte, no Horto, né O bairro do Horto, que é o local onde fica situado o Estádio Independência América 3, RB Brasil 2 A gente já viu ali o primeiro gol marcado pelo América Não estranho, o América está jogando de laranja, né O uniforme laranjado ali é do América Mineiro O Alisson marcou o primeiro gol O Borges, experiente Borges, que passou pelo Cruzeiro Campeão brasileiro pela Raposa, pelo São Paulo Marcou o segundo, o Osmã marcou o terceiro E nós tivemos o William Agrão e o Edmilson Descontando para o RB Brasil Esse gol que a gente está vendo do RB é do Edmilson Depois, aí sim, o Osmã marcou o terceiro gol do América Aproveitou bem ali a oportunidade o Osmã E marcou o gol do América E na cobrança de falta, o William Agrão Bonito gol aí do William, né Bateu, bateu com precisão Três para o América Mineiro 2 Para o RB Brasil O América está na próxima fase da Copa do Brasil André, vamos torcer aí para o nosso ameriquim Avançar cada vez mais na competição, não é isso? É isso, pegou um dia chuvoso o IBH Campo pesado Estava chovendo mesmo Jogo complicado, o RB é uma boa equipe E o América venceu pela qualidades muito mais individuais Porque conjuntas Porque ele usou um time, um jogador também Reserva nesse jogo Pensando já na final de domingo contra o Atlético O Giovanildo consegue, né, Léo? Giovanildo, ele, como se disse Ele é a cara da América Ele consegue fazer esse time jogar bola Tem dois bons laterais Que já estavam sendo pretendidos aí Para outros clubes do Campeonato Brasileiro E agora é difícil manter esse time aí Para disputar a Campeonato Brasileiro esse ano Porque realmente Série A, hein, o América Nunca é demais lembrar, né O América está na Série A do Brasileirão, né E se tem uma missão esse ano É tentar se manter lá, né Está previsto sair três jogadores aí Para o Campeonato Brasileiro Para outros times maiores E o América tem que repor essas peças E se reforçar ainda mais, né É verdade Agora, André, tem treinador Parece que tem a cara do clube Como você disse, né Parece que nasceu para treinar o clube, né Eu não imagino o Givanildo treinando Outra equipe Parece que ele nasceu Que ele veio ao mundo com esse propósito De treinar o América Mineiro, né E tem feito, você passa por lá Bons trabalhos, não é isso? Faz, faz Aí chega uma hora que já começa a cansar Já começa a cair O time cai Aí ele é demitido Aí passa o tempo de novo Volta o Givanildo de novo Levanta o time Essa é a cara do Givanildo No América Mineiro E o América, você frisou bem também Que será o adversário do Atlético Mineiro Nesse final de semana No domingo Na final, na grande decisão Do Campeonato Mineiro Primeiro jogo no Estádio Independência Em Belo Horizonte E manda o do América Volta na próxima semana Sem ser esse domingo no outro No Mineirão Então, Atlético Mineiro E América Mineiro Farão a grande decisão Do Mineiro deste ano Os cruzeirenses Têm agradecer muito ao América Porque através do empate No último domingo Que tirou o Cruzeiro Na final do Campeonato Mineiro Deu a... Alegria ao cruzeirense De mandar o David embora Não faça isso É um bom rapaz É, bom rapaz Como treinador Está iniciando agora Voltou para o mesmo característico Do Badalhão Esteburgo Vai ter outras oportunidades Vai ter outras oportunidades Mas tem que começar Num time de menor expressão Para ir ganhando bagagem Ganhando rodagem E não já começar direto Treinando o Cruzeiro Porque treinar clube grande André Como todos sabem Não é fácil não Quanto mais mudando A forma do time de jogar É, e uma mudança constante Aí fica complicado E é aquilo que a gente sempre fala aqui Jogadores chegando a todo instante Muitos estrangeiros Isso aí dificultou E muito a vida do David À frente da Raposa Bom, sabia que o Botafogo Também esteve em campo Ontem pela Copa do Brasil André Botafogo Empatou por um a um Em Botafogo E Cororipe Se enfrentaram No estádio Los Larios Na Baixada Fluminense E o Fogão Sofreu o primeiro gol A gente está vendo aí De pênalti O João Paulo Jogador do Cororipe Abriu o marcador 1 a 0 aí Para o time de fora Para o Cororipe Que veio enfrentar o Botafogo O Sassá Também de pênalti Marcou gol de empate Para o Fogão Com a abrança de pênalti A gente só tem uns gols Ainda tem uns danças Que originaram A marcação das penalidades Mas aí Está aí para você O gol do Sassá 1 a 1 Botafogo havia vencido Por 1 a 0 No jogo de ida E por isso avançou A próxima fase Da Copa do Brasil Falamos do América Pouco O América também havia Empatado por 1 a 1 Só que no jogo de ida E venceu na volta 3 a 2 Botafogo foi o contrário Ele venceu por 1 a 0 Na ida Empatou no Rio Por 1 a 1 Como a gente acabou de ver E mesmo assim conseguiu Para a alegria Do meu amigo Cosme Grande Botafoguense O seu amigo Mariano O Pina O Gabriel Essa turma O doutor Alexandre Vitor de Almeida Que é atleticano Mas também é botafoguense Aquele coração dividido Esses botafoguenses Ilustres Que sempre nos acompanham Estão felizes Porque o Fogão Avançou para a próxima fase Da competição Está aí classificado Então Na Copa do Brasil André É bom Os grandes clubes Irem se classificando Irem avançando Porque isso É prenúncio De bons confrontos Nas fases Mais agudas Da competição André Já teve surpresas De grandes times Pequenos Medianos Campeões da Copa do Brasil Mas espera o que De um corumbi da vida O Botafogo Botou o time místico Pensando no final Do Cariola Domingo E conseguiu fazer O dever de casa Que é o empate Já que o vencido Fez a vitória No jogo de fora de casa Então é isso aí Léo Foi mais um cumprimento De tabela Que como dizem É uma obrigação De ganhar Mesmo porque O empate também De 0 a 0 Dava a classificação É verdade Copa do Brasil Com esse 0 a 0 Exemplo da Libertadores Comentamos ontem aqui Costuma ser traiçoeira Quando se empata Por esse placar Estou falando do Mariano Então mandou até um recado Para nós aqui O pessoal que está nos acompanhando Mandando recado Através das redes sociais Bom dia Manda um abraço aí Forte para o meu amigo André E fala para a galera Dos peixes podres Que o glorioso Não é a mulambada E o Botafogo Vai ser campeão Em cima deles Estou aqui curtindo o programa Tamo junto Meu irmão E um abraço a todos Um abraço para vocês Obrigado pela audiência Está na expectativa Está esperançoso Quanto ao final do estadual No Rio de Janeiro Será no domingo O primeiro jogo Jogo de ida As duas partidas Acontecem no Maracanã Nos dias 1º de maio E 8º Nos dois próximos domingos Finalíssima do campeonato carioca Vasco da Gama E Botafogo E o Mariano está empolgado Com a possibilidade Do Botafogo ser campeão Carioca Tem que jogar a bola E muita Porque o time do Vasco Está muito arrumadinho E é favorito Nessa decisão Não é isso, André? É Disposto dos dois melhores técnicos Atualmente no futebol carioca Que é o Jorginho pelo Vasco E o Ricardo pelo Botafogo Onde eu vejo Toda É clássico Não tem favorito Mas eu vejo o Vasco Um pouquinho mais de vantagem Um pouquinho mais de vantagem Pela qualidade Técnica Que vem julgando O time do Vasco Mas o Botafogo De forma merecida E com Vicente Surpreendeu o time do Levi O time do Fluminense Passou a final Todos os meses Então é um jogo índice Sem ter favorito Mariano, muito obrigado Pela mensagem De apoio E estamos juntos Meu irmão Valeu O André Lembrando que Nós temos a opção Através do site No www.osemanagora.com.br De disponibilizar o nosso programa Em tempo real Para todo o planeta Através da internet Então Temos uma audiência maciça Por várias partes do Brasil Por exemplo Na cidade de Campos Cidade de Campos Beleza, hein? No Rio de Janeiro Onde o Marcelão Alves Que é de Patinga Mas trabalha lá Sempre que está trabalhando Está nos acompanhando Através Marcelão, um abraço Da internet E o Lucas Souza Está nos assistindo Lá em Divinópolis Não conheço particularmente A cidade de Divinópolis Eu tenho informações Que é uma cidade muito bonita Muito bacana Um abraço para o Lucas Souza Que está nos acompanhando Em Divinópolis Um abraço para o Marcelo Que está em Campos Dos Goitacás No Rio de Janeiro Bom, vamos fazer uma pausa aqui Tomar água rápida, né? Na volta do intervalo, André A gente já destaca aqui A Taça Libertadores da MEC Que show de bola do São Paulo, hein? São Paulo jogou ontem Como não jogou esse ano ainda Em competição nenhuma, né? E teve a partida muito boa Uma atuação realmente excelente Do Paulo Henrique Gans E o que resultou Uma vitória fácil e tranquila Do Tricolor Contra o Toluca do México Pela Libertadores Vamos falar também Da derrota do River Plate André Sala E o River perdeu 2x0 para o De Valle, hein? Independente do De Valle 2x0 no River No jogo de ida E o River tem que vencer Por 3 Na partida de volta Na Argentina Para conseguir avançar A próxima fase O Boca Juniors Contra a partida Conseguiu vencer Fora de casa Bom, é o seguinte Uma pausa rápida Para tomar aquela água Esperta Já já a gente segue Com o Semana Esportes Ao vivo para você Aqui pela TV Semana Até já E aí